E olha só, o fim de semana foi dia de se deliciar com os sabores amazônicos na quinta edição do Festival Tempero de Origem. Vamos ver. A dona Lucileia aproveitou o sábado para dar uma volta no Espaço São José Liberto e conhecer o Festival Tempero de Origem, antes de provar o gin de jambu, um brinde. Está aprovado? Uma delícia. A gente vai no gosto, né? Sabe que pode acontecer. O festival reuniu diversos expositores locais para comercialização de produtos alimentícios, como o queijo do marajó, o chocolate do cumbu, as geleias da Amazônia, a farinha de Bragança e o mel de São João de Pirabas. Segundo as pesquisas que já foram feitas, é um dos melhores mel do estado do Pará, que são diversas flores, diversas melíporas que tem na região, como o mangue, o bacuri, o buriti, vassoura de butão. Uma diversidade de produtos genuinamente paraense. Teve até vinho que tem como matéria-prima o açaí, acredita? A gente apura a polpa do açaí, passa por um processo de decantação, uma misturação e no final a gente chega num produto com teor alcoólico de 12%, tanto suave quanto seco, fabricação própria do estado do Pará. O festival chega à quinta edição mostrando o trabalho de 26 produtores e 6 restaurantes, além de palestras e cozinhas shows com chefes renomados que apresentam ingredientes típicos da Cunilária Amazônica em receitas criativas. Nós estamos com um belo portfólio desses produtos que hoje aplicam inovação e tecnologia, não só para os visitantes, mas também para os comerciantes. Isso aqui é uma grande rede de negócios, de relacionamentos, de trocas, de conhecimentos. A pauta estava irresistível e eu tive que fazer a degustação no festival. Muito bom, né? Ah, queria eu pegar essa pauta para ir comer essas delícias.